Quem disse que ter uma franquia de alimentação é lucro garantido? Concorrência acirrada, margens reduzidas, metro quadrado dos pontos de venda em alta e inflação crescente. Esse não é um cenário muito animador. Mas Reinaldo Varela, da Rede Divino Fogão, não desiste. E vem aos bastidores do franchising para contar como driblar todas essas situações adversas e ainda pensar em crescimento. Está meio desanimado com os negócios? Então vale a pena ver essa entrevista. Nós estamos aqui com o Reinaldo. Obrigado por ter vindo, Reinaldo. Prazer muito grande estar com vocês. Qual é a mágica do custo de ocupação subir, o preço dos alimentos subir, existe inflação, vocês terem operações em shopping centers e darem certo? E os concorrentes baixando o preço. Tem essa também. Tem mais essa também. Então não é só os produtos subindo. Quando se trata de franquia, você tem um teto pra trabalhar. Porque você paga todos os impostos, você trabalha direitinho, você tem os funcionários todos bem registrados e tudo mais. Então quando a gente entra num shopping center, que a concorrência é pregatória, que a gente chama, que é onde tem muitas lojas que não são de marcas, de franquia, que vai trabalhar o marido, a mulher, o filho, não registra ninguém, não paga todos os impostos. Então você não está competindo por igual. Aí você sofre mais. Quando você pega um shopping onde todo mundo é franquia, então todo mundo trabalha a mesma língua. Mas então qual é essa equação, Reinaldo? Exatamente o que o Divino faz que os outros não fazem para conseguir um custo de ocupação alto e preços mais altos porque vocês são formais e continuar competindo? Você tem que tentar segurar a venda. A venda cai, é normal, mas você tem que ficar trabalhando isso daí. Então o que você vai trabalhar? Você tem que começar a trabalhar muito as atendentes para fazer um bom atendimento. Que do meio dos que estão ali na praça, você tem que dar um jeito de buscar, porque gente na praça de alimentação vai. Só que ela olha todos os restaurantes, você tem que ter alguma coisa diferente. Alguma coisa para ela lembrar, quando ela estiver dando uma voltinha, Ah, eu vou voltar porque aquela menina me cumprimentou, ela foi simpática. Ah, eu vou voltar porque eu fico naquele restaurante, tinha não sei o que lá. Então são detalhes muito pequenininhos que custam um carno, que é para você se diferenciar dos outros. Então você não pode estar desanimando, você tem que estar o tempo inteiro atento com tudo, não só com a comida, não é só a comida que vende, é a iluminação, é a pintura da loja, é o uniforme das meninas. O aroma. O aroma, são um monte de coisas que vai fazer o cliente dar aquele clean para ir na tua operação. Então você tem que estar ligado o tempo inteiro. Vocês têm uma outra peculiaridade na operação de vocês, que vocês vendem comida por quilo. E no imaginário das pessoas, do consumidor em geral, a comida por quilo é uma comida barata. Como é que você faz para conseguir vender essa comida um pouco mais cara por ser uma ocupação em shopping center? É, você tem que trabalhar os produtos. Então você trabalha com produtos com qualidade melhor. Você coloca algumas coisas, por exemplo, um palmito. Em vez de você usar um palmito pequenininho, picadinho, você usa um palmito em tolete. Então todas essas coisas valorizam. Porque eu, por exemplo, vendo arroz e feijão. Arroz e feijão todo mundo vende. Então o que eu falo para os meus franqueados? Para a gente diferenciar o arroz e feijão dele não ir comer numa esquina, numa padaria e vir comer no nosso restaurante, é a soma de tudo isso daí. São todos os produtos muito bem apresentados, com uma qualidade muito boa, para ele poder justificar essa pessoa que sabe que um arroz e feijão é barato, pagar mais caro para poder ter aquilo naquela hora do almoço dele. E além de tudo, o quilo veio a um método novo de vender. E brasileiro, né? E ele veio para ficar, porque é o mais justo. Você come muito, você paga por isso. Eu como pouco, eu pago por isso. Hoje eu não quero comer muita coisa, hoje eu quero fazer um regime, eu vou lá, escolho os produtos e pago por isso. Então é um jeito justo de vender com todos os produtos que você tem no buffet. Vocês estão procurando outros formatos que não são os formatos por quilo. Você vai começar a vender pratos feitos. Por que esse novo desenho? O cliente pede tudo aquilo, igualzinho. Então ele pede, eu quero isso, isso, isso. Que a gente divulga, certo? A gente vai vender fotografia. Então vai lá, quais são os pratos de hoje? Ele vai lá, escolhe, a gente monta o prato e entrega para ele com o prato montado. Então ficou o Divino Fogão no prato. E quem vão ser esses novos franqueados do Divino Fogão no prato? Os meus franqueados já estão precisando de novos desafios, vamos falar, novos negócios. Então tem franqueados que montam a segunda loja, a terceira loja. Então foi baseado nisso também que eu continuei com o mesmo produto. Porque esses próprios franqueados que vão começar a fazer essa expansão. A preferência de montagem é deles. Então eles podem montar em supermercado, aeroporto, porta de hospital, centros comerciais pequenos que trabalham de segunda a sexta, só almoço, que tem um custo de ocupação pequeno. E eles vão trabalhar com produto que eles estão acostumados, que eles sabem. A loja mãe pode fazer a compra e fornecer. Então eles vão ter, na hora da compra, eles vão ter um poder de barganha bem melhor. E eles não estão saindo do foco deles, que é o foco principal, que é o Divino Fogão. Agora você falou em foco principal como sendo o Divino Fogão, né? A gente sabe que o Divino Fogão lhe dá dinheiro. Agora uma pessoa que tiver só o Divino Fogão no prato, ele se sustenta? Sustenta. Não, a operação é feita para andar sozinha. Ela tem os aproveitos, se tiver com a outra, que pode facilitar um monte de coisa e melhorar a rentabilidade. Mas ela tem que andar sozinha. Você tem uma cozinha central que você fornece, ou várias cozinhas centrais? Não, não tenho. Eu fiz um desenho, desde quando nós começamos, de não ter a central. Porque a central é uma grande briga do franqueador com os franqueados. Ela é um custo muito alto. A mão de obra, para quem tem central, é a mão de obra mais cara que tem. Tem que ser uma mão de obra muito especializada. O transporte é muito caro. E os impostos todinhos para fazer essa logística custam muito caro. Então eu fiz de um jeito que eu homologo os produtos. Então tem diversas marcas de uma maionese. Então quais são as maioneses boas? Que nós vamos fazer o teste de durabilidade para poder pular no buffet. Então a gente vai lá e homologa três, quatro marcas de maionese. E os franqueados compram onde quiser. E nessa intermediação, você não ganha nada? Eu não ganho nada nisso. A gente homologou os produtos que eles podem comprar lá na central. O que pode acontecer de, numa cidade, ter um desconto numa mercadoria, um atacadista pode estar com desconto muito grande num produto, que o próprio fornecedor, que o próprio fabricante não consegue segurar. Então ele pode comprar em outro lugar. Então vocês vivem essencialmente de royalties sobre vendas? 100% em cima de hoje. Em cima, como manter o negócio e dali pra frente, ele que tem que fazer o negócio dele, dar o sucesso e ter um bom rendimento. E as receitas, Reinaldo? Quem é que dá? As receitas nós fazemos. Então nós temos as fichas técnicas, temos as nutricionistas que fazem todo o cardápio do mês. Esse cardápio a gente fornece esse mês, que já é pra eles usarem o mês que vem. Então eles já começam a preparar as compras do próximo cardápio, já pro próximo mês. Então nós temos tudo aquilo lá. E temos o cardápio mãe, que a gente chama. Em cima desse cardápio mãe, ele também pode adaptar as coisas que ele consegue com um bom preço. Então ele tem uma flexibilidade muito grande. Então isso que é uma coisa que os franqueados gostam muito. Não é uma coisa engessada. Pra onde que você acha que caminha a tendência da alimentação fora do lar? Primeiro na crise ela vai continuar crescendo? E depois, em que sentido? Que nova tendência vai entrar que você acha que vai dar certo no Brasil? A mulher quer trabalhar. A mulher não quer mais ficar em casa. Não vai ter ninguém. Então isso daí é uma tendência de continuar almoçando fora. Vai almoçar menos. A concorrência tá muito grande, novos produtos. Você tá falando que entrou. Então vem novas tendências, novos produtos. Então você vai diversificando aí durante a semana. E você tem que tentar ver como que você consegue buscar pra tua loja. Pra gente terminar, Reinaldo, você é um cara de rali profissional. Você acabou de ganhar, inclusive, o Rali dos Sertões aqui. Eu queria saber o seguinte. O que você empresta do rali, da prática do rali, pra gestão da sua empresa e o contrário também? O que você leva da sua empresa pra sua equipe de rali? Bom, a minha profissão, sou piloto de rali. E o meu lazer é o Divino Fogão. É o que eu falo. Quando você faz a coisa com amor e com gosto, então você não tem trabalho. Tudo é lazer. Então tudo é muito gostoso se fazer. Não adianta eu querer fazer tudo que eu não ia crescer. Como que eu vou fazer? Então você tem que ter equipe, você tem que tentar formar a equipe, fazer a equipe vestir a camisa da sua empresa, gostar do que está fazendo. E com isso você pode viajar tranquilo. E hoje, com a tecnologia que nós temos, eu trabalho normal. Só na hora que eu estou mesmo na corrida, aqui não. No deslocamento, eu estou no telefone. À noite eu estou no telefone. De dia, de manhã eu estou no telefone. Trabalhando normal na empresa. Você é piloto de carro. Você é piloto de fogão? Sou também. Cozinhava muito. Na minha época de faculdade, essas coisas, sempre gostei, por isso que vim para o segmento. Mas hoje não mais. Hoje você tem os profissionais todos e é um monte de gente que quer fazer junto. Eu gosto de fazer um churrasquinho, essas coisas. Mas a gente entende um pouquinho. Esse é o Bastidores do Franchising. Nós falamos um pouco sobre o formato do negócio do Divino Fogão, que é um pouco diferente dentro desse mercado que é alimentação fora do lar. Reinaldo, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. E todas as novidades que tiver, nós vamos passando para vocês. Rebrando делать um pouco de trabalho. Te Adams. Até mais. Te Adams. Muito obrigado. Tchau. Para a gente já, gente. Eu não sabia disso. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau.